Região Sul de São Paulo. O Vale do Ribeira concentra os municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento humano do Estado, o IDH. Pelo censo do IBGE de 2000, a cidade com o segundo pior IDH do Estado é Barra do Chapéu, com 5 mil habitantes, quase na divisa com o Paraná. No censo de 1991 e 2000, estava entre as cidades paulistas com menor porcentagem de crianças no ensino fundamental, na época oferecido pela Secretaria Estadual da Educação. Só em 2001, a Prefeitura de Barra do Chapéu assumiu a educação de suas crianças de 7 a 14 anos. Isso aconteceu durante o processo de municipalização incentivado pelo governo estadual. No início ficou um pouco difícil, porque a gente não tinha um ambiente, vamos dizer, salas de aula. A municipalização para nós foi muito boa, eu acho que a gente teve um avanço muito grande. O primeiro impacto, a gente ficou meio assim, mas eu acho que funcionou muito bem. Barra do Chapéu é um exemplo dos benefícios da política pública de municipalização do ensino. Em apenas 4 anos, a principal escola municipal da cidade conseguiu ficar em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2005. Teve a melhor quarta série entre as escolas municipais do país. Hoje, a escola Leonor Mendes de Barros está num prédio novo, bem equipado. Tem até uma lousa digital. A tela do monitor é projetada aqui, então você não precisa usar o mouse. Entendi. Essas mudanças só foram possíveis depois da implantação do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Como vimos na aula passada, o FUNDEF foi uma política pública do governo e conseguiu colocar quase todas as crianças de 7 a 14 anos na escola, no final da década de 1990. Ou seja, o FUNDEF foi o motor da universalização do ensino fundamental e vigorou durante 10 anos, até 2006. Para substituir o antigo fundo, o Congresso Nacional aprovou a Lei do FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que deve vigorar até 2020. Diferentemente do FUNDEF, o FUNDEB inclui, além do ensino fundamental, toda a educação básica. Mas de onde virão os recursos? A investigação sobre os reflexos dessa mudança na política pública do governo nos levou à Brasília. Aqui, no Ministério da Educação, trabalha o coordenador de operacionalização do FUNDEB. Ele participou do processo de transformação do FUNDEF em FUNDEB. Ampliou-se a cesta de imposto de transferência, sobre a qual incidia o percentual de 15% para alimentar o FUNDEF, que vigorou até 2006. Para o FUNDEB, esse universo de fontes foi ampliado de 5 para 8. E o percentual passou de 15% para 20% que será alcançado no ano de 2009. Aí sim, teremos o FUNDEB pleno. No aspecto físico, a mudança de um fundo para o outro é que o FUNDEF saiu do ensino fundamental, de um universo de 30 milhões de alunos, e passou a beneficiar toda a educação básica, que compreende educação infantil, creche e pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, incluindo aí a educação de jovens e adultos, que não fazia parte do extinto FUNDEF. Portanto, de um patamar de 30 milhões de alunos para algo em torno de 46 milhões de alunos sendo considerados na dinâmica de distribuição dos recursos do fundo. Assim como não existia um só FUNDEF, também o FUNDEB não é um, mas 27 fundos, um para cada estado e um para o Distrito Federal. A partir de 2009, os novos fundos passaram a retirar 20% de oito fontes de recursos. Esses recursos são dos estados e de seus municípios, transferidos a cada um dos 27 FUNDEBs. São eles o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, e a Desoneração das Exportações, ou Lei Candir. Além desses recursos, que já estavam no FUNDEF, o FUNDEB inclui ainda o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, a parte devida aos municípios do Imposto Territorial Rural e uma complementação do Governo Federal para garantir que todos os estados alcancem o valor mínimo de gasto por aluno, estabelecido pelo Ministério da Educação. Em 2008, o número era de R$ 1.132,34. Nós temos na prática 27 fundos. É bom que se diga que o fundo é contábil. Não existe uma instituição FUNDEB, como muitos até imaginam, ou mesmo uma unidade orçamentária nos moldes tradicionais para gerir, para administrar os recursos do fundo. Esses recursos são contabilizados na esfera estadual e municipal. E essa contabilização dos recursos se dá no próprio órgão de educação do respectivo estado-município. Não há, portanto, necessidade legal de se criar uma instituição administrativa, uma unidade administrativa ou mesmo orçamentária para gerir os recursos. E já deverão estar, por força da própria LDB, à disposição dos responsáveis pelos órgãos de educação, para aplicação na educação básica, que é de competência de cada ente governamental. Pela Constituição Federal, o município tem que oferecer o ensino público no segmento do ensino fundamental e infantil. Já os estados têm que atuar e oferecer o atendimento no ensino fundamental e médio. O FUNDEB remunera estados e municípios com base em 19 segmentos da educação básica. O valor per capita atribuído ao aluno em cada um desses segmentos é calculado de maneira diferente, de acordo com o que o MEC chama de fatores de ponderação. Veja o exemplo do Estado de São Paulo. A arrecadação do FUNDEB em 2008 foi de R$ 16,244 bilhões. Para descobrir o valor per capita básico, que será pago para todos os municípios paulistas, o MEC divide a arrecadação do fundo pelo número de alunos no Estado, de acordo com o segmento ao qual pertencem. Como o MEC paga valores diferentes para alunos em segmentos diferentes, o denominador da divisão do fundo é essa soma enorme que você está vendo. Cada parcela é o número de alunos naquele segmento, multiplicado por seu fator de ponderação. Como? Assim, no Estado de São Paulo, em 2008, existiam 119.743 crianças nas creches públicas em período integral. O MEC estipulou que o fator de ponderação para esses alunos é 1,1. Então, o resultado da operação nessa parcela é esse que você está vendo. Outro exemplo. Existem 623.918 crianças na pré-escola em tempo parcial no Estado. O fator de ponderação estipulado é 0,9. Então, nessa parcela, o resultado é o número que está na tela. O valor total arrecadado para o Fundeb de São Paulo, dividido pela soma das parcelas, dá R$ 2.056, que é o valor destinado, por ano, a cada aluno paulista dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Esse valor é a base para calcular os outros segmentos. O Fundeb paga, por aluno de ensino médio rural, por exemplo, 25% a mais do que o valor pago para o aluno do ensino fundamental urbano. Por isso, o fator de ponderação é 1,25. Nesse caso, em São Paulo, o valor do aluno do ensino médio rural, por ano, é R$ 2.570. Cada aluno da educação indígena e quilombola paulista receberá o valor anual de R$ 2.467, pois o fator de ponderação é 1,20, ou 20% a mais que o aluno do ensino fundamental urbano.